Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O novo valor da tarifa de ônibus em Belém. Excesso de velocidade e a infração mais cometida pelos motoristas paraenses. Procon retoma atendimentos em nova sede em Belém. Agora, a CPF pode ser atualizado pela internet. Sesc Boulevard promove danças gratuitas. E na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre segurança. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. Música Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da passagem de ônibus em Belém. O último reajuste no valor da tarifa ocorreu em maio de 2015, quando a Prefeitura fixou o valor do bilhete nos atuais R$ 2,70. Ontem, o Conselho Municipal de Transportes voltou a se reunir para definir o novo aumento. Da reunião, participaram 12 conselheiros. O Conselho Municipal de Transporte é formado por órgãos de trânsito e transporte público, sindicatos e departamento de economia. O Conselho recebeu duas propostas de reajuste. A do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros de Belém, o CETRASBEL, que era de aumentar o valor da passagem para R$ 3,40. Já a proposta da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, apresentou um reajuste de R$ 3,15. A proposta da CEMOB de R$ 3,15 recebeu votos de oito conselheiros. A proposta de R$ 3,40 recebeu apenas o voto do CETRASBEL. Dois conselheiros se abstiveram. Segundo o DIES, as duas propostas apresentadas na reunião estão fora da realidade do paraense, já que os aumentos propostos estão acima da inflação, estimada nos últimos 20 meses, que é de aproximadamente 14%. Mesmo assim, o Conselho Municipal de Transportes decidiu manter o novo valor, que reajuste a tarifa no valor de R$ 3,15. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, esse valor de R$ 3,15 é o mesmo definido pela CEMOB. A proposta agora irá para a sanção do prefeito Zinaldo Coutinho. Lembrando que os estudos do DIES também serviram para base nessa proposta, levando em consideração algumas recomendações para o aumento da tarifa. Uma das principais é que o prefeito disputa com os empresários do setor a qualidade do transporte público. Essa que é uma das principais reclamações do consumidor. A outra proposta, a outra recomendação, é que o prefeito também leve em consideração o poder aquisitivo do usuário, sendo que, de acordo com o DIES, qualquer aumento na tarifa irá impactar diretamente no bolso da população. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A partir das 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 18, o trânsito na avenida Celso Malcher, no bairro da Terra Firme, em Belém, será parcialmente interditado em virtude de obras no local. A interdição se dará no trecho entre a rua Olaria e a passagem Santa Helena e deve durar aproximadamente 25 dias, segundo a CEMOB. As linhas de ônibus que trafegam na Celso Malcher continuarão realizando as viagens normalmente. Veículos particulares devem evitar a área interditária e buscar rotas alternativas. Os motoristas que trafegam na avenida Almirante Barroso também devem ficar atentos. Em virtude das obras do BRT, um trecho da avenida será interditado por 40 dias. Devido ao início da implantação da última estação do BRT Almirante Barroso, localizada próxima à entrada do Conjunto Império Amazônico, a pista expressa e mais meia faixa de rolamento da via está interditada nos dois sentidos, no trecho entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César. A interrupção do tráfego começou na noite da última sexta-feira. O serviço deve durar mais de 40 dias para a construção do pavimento de concreto da estação. Mesmo com a interdição, os ônibus expressos e do BRT continuarão as viagens normalmente, mas deverão sair da canaleta na altura da avenida Júlio César e retornar ao corredor expresso de aproximo elevado, no sentido entroncamento, e fazer o oposto no sentido sombrais. A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. E ainda sobre trânsito, o Detran Pará divulgou os dados das infrações registradas no ano passado. O excesso de velocidade continua sendo a principal infração cometida por motoristas no estado e Belém foi a cidade que mais registrou infrações. Segundo o órgão, foram registradas mais de 1 milhão e 100 mil infrações em todo o estado. Um aumento de mais de 22% em relação a 2015, quando foram realizados quase 900 mil registros. Entre as cidades em que mais houve registros de infração, Belém ficou em primeiro lugar, com quase 400 mil notificações, seguidas de Ananideua e Parauapebas. Transitar em velocidade além do permitido e avanço de sinal vermelho foram as principais infrações cometidas por motoristas. Já o uso do celular ou volante teve uma queda nos registros. Em 2015, essa infração ocupava o 13º lugar no ranking. Já em 2016, passou para o 19º. O que para o Detran está relacionado à mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Pois no ano passado, o uso do celular ou volante passou de grau médio a gravíssimo, aumentando em mais de 100 reais a multa e somando 7 pontos na carteira. Agora vamos falar de segurança. Dois presídios do Pará registraram fugas de presos ontem. De acordo com a superintendência do sistema penitenciário, os internos conseguiram fugir do presídio estadual metropolitano 1, que fica em Marituba. E 10 presos escaparam do centro de triagem metropolitano de Santa Isabel, ambos na região metropolitana de Belém. De acordo com a SUSIP, as fugas foram situações isoladas, sem relação entre si ou com a ação de grupos criminosos, como nos episódios registrados em carceragens do Amazonas e do Rio Grande do Norte. As duas fugas ocorridas no Pará estão sendo apuradas individualmente. E na entrevista de hoje, vamos continuar falando de segurança pública. Vamos conhecer o trabalho do Centro Integrado de Operações, que agrega o trabalho de todos os órgãos de segurança aqui do Estado. Mayra Leal conversa com o diretor do CIOP, Coronel Calderaro. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. Todos os dias nós recebemos entrevistados sobre assuntos e temas diversos. Se você tiver alguma sugestão de tema, dúvidas ou questões, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Hoje eu converso com o Coronel Calderaro, que é o diretor do CIOP, e que vai nos explicar um pouco mais sobre a importância do trabalho do Centro Integrado de Operações Policiais. Coronel, obrigada por conversar conosco. Muita gente não entende a importância do trabalho do CIOP. Você poderia explicar um pouco para a gente como o CIOP age e qual é a missão dele dentro do contexto da segurança pública? Pois não. Obrigado pelo convite, oportunidade de estar dando essa contribuição com essas informações importantes na área de segurança pública. Muito bem. O CIOP é um centro integrado de operações. Ele faz a mediação, Mayra, entre a sociedade e o sistema de segurança pública. De forma básica, essa é a missão do centro, a comunicação. E no CIOP nós temos reunidos todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Polícia Militar, Bombeiro Militar, Sistema Penal, DETRAN, enfim. Todos se fazem representar nesse centro e dependendo da demanda que chega através do serviço de call center do 190, nós demandamos esse serviço através dos órgãos que ali se fazem representar. Então, o CIOP atende casos de urgência e emergência, no geral? Exatamente. Essa é a missão principal do centro. Atendimento de urgência e emergência através do tridígito 190 na área de segurança pública. Certo. Por exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa, ao invés de ligar para o bombeiro ou para o SAMU, o ideal é que ela ligue para o CIOP? Sim. Todos os números agora convergem para o 190, basicamente. Em caso de urgência e emergência. Através do 190 você pode, sim, acionar o sistema, principalmente se nesse acidente de trânsito tiver vítimas. Porque aí nós já podemos acionar o bombeiro, que por sua vez já vai acionar o SAMU, se for necessário, dependendo da ocorrência, né? E o 190 é o número adequado para urgência e emergência. De toda a ordem. Não só acidentes. Caso que envolve a Polícia Militar, no caso de uma atitude suspeita, de um flagrante, de um roubo, né? Um assalto, um incêndio, que aí são os bombeiros militares que vão atuar. Tudo que fuja da normalidade. Em caso de flagrante, de urgência e emergência, 190. Certo. E dentro desse contexto, é muito comum vocês receberem falsas chamadas, né? Como é que os trotes dificultam e atrapalham o trabalho de vocês? Exatamente. Infelizmente, é uma realidade, né? As falsas chamadas, chamadas de trotes. Muita gente ainda utiliza esse serviço público de forma inadequada, diria até irresponsável. Porque quando um camarada faz uma falsa chamada, simula uma situação que não é real, ele está usando os recursos do sistema de segurança em detrimento de uma situação real. o que é muito ruim, porque a demanda já é ilimitada, é enorme. Os recursos sempre limitados. E se você não utilizar de forma responsável e adequada, quem perde é a própria sociedade. Porque você deixa de atender uma situação real, concreta, em detrimento de uma situação gerada de uma falsa chamada. Isso é ruim para a própria sociedade. E, coronel, existe alguma forma de punir as pessoas que fazem esse tipo de ação? O trote pode ser considerado crime? Vocês conseguem identificar quem são essas pessoas? Sim, o trote é crime. Mas a maioria dos trotes são praticados por jovens, por adolescentes. Isso tem que ser reunido através de um relatório, é encaminhado à polícia civil, os casos mais costumeiros, constantes, repetitivos. E a polícia civil toma as medidas administrativas de polícia judiciária. Chegando até a justiça, muitas vezes, acionando os pais. E, a partir daí, a legislação trata da questão. Mas o trote é crime. Uma falsa chamada. Acionar o sistema de forma mentirosa e irresponsável é um crime. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco para a gente sobre os balanços de 2016. Quais foram as principais ocorrências, as chamadas mais comuns que o CIOP recebeu nesse ano? Pois não. Nós já temos o balanço de 2016, inclusive ele deve ser disponibilizado para toda a imprensa através da Secretaria de Segurança Pública, mas eu já posso apresentar aqui alguns dados para vocês. Muito bem. Nós tivemos quase 3 milhões de chamadas no ano que passou, em 2016. O que dá em torno de 250 mil ligações por mês. De 8 a 10 mil chamadas por dia. E a campeã no ranking dos acionamentos através do 190 continua sendo, assim como nos anos anteriores, a poluição sonora, a perturbação do sossego ali. Essa é a campeã das chamadas no 190. E o que ocorre? Quando a pessoa liga e diz, olha, meu vizinho está com som alto, já são 10 horas da noite, o que o CIOP pode fazer para ajudar? Muito bem. Essas ligações são muito comuns. Infelizmente, a sociedade, de um modo geral, ainda precisa se conscientizar da importância daquele horário, das suas festas, que devem ocorrer em locais públicos com um som ambiente, evitando incomodar a comunidade que vive ali naquela área. Então, bares e casas de show tem que ter esse cuidado. Assim como a residência também. Você não deve incomodar o vizinho naquele horário de descanso. O bom senso, o respeito ao próximo deve prevalecer. Por conta disso, essas chamadas, infelizmente, ainda lideram o nosso ranking de chamadas. Bom, no caso de uma residência, de um endereço fixo, o incomodado, a vítima, aciona e nós disponibilizamos os recursos através das viaturas da Polícia Militar que estão na rua e vão atender de acordo com a demanda daquela noite. Isso varia muito. Mas, se isso insistir, recomendamos que essa vítima procure a delegacia, se tratando de um crime ambiental, ou então perturbação do sossego, procure o delegado do seu bairro para que ele vá notificar aquele infrator que está cometendo aquilo de forma contumais, incomodando toda a sua vizinhança. E, a partir daí, o delegado de polícia vai tomar as medidas de polícia judiciária para conter aquele vizinho que não está tendo o cuidado de respeitar os seus semelhantes naquela comunidade, naquele bairro que ele vive. E muita gente não liga também com medo de alguma represália. Existe um trabalho de proteção para que essa ligação permaneça anônima? E como o CIOPE orienta para que essa pessoa faça a ligação, faça a sua reclamação, sem sentir esse medo de ser ameaçado, ou de ter algum problema com o vizinho? Isso também ocorre. Veja, o 190, ele não é reservado, ele é ostensivo. Você aciona o sistema, os dados são cadastrados, e para você acionar o sistema de segurança através dos órgãos que compõem o sistema, ele é de forma ostensiva. Se você quer um certo sigilo, se você tem um certo receio, aí você deve ligar o 181, que aí a sua identidade é preservada. Mas veja, para que ocorra, para que o Estado possa agir, é importante que tenha vítima, para ter o acusado. Essa é a nossa legislação, nós funcionamos dessa forma. Tem que ter a vítima, o acusado, para que o Estado possa intervir naquele conflito. Então, no caso de um vizinho, ele precisa sim, se quiser dar um basta naquilo, se aquilo não for resolvido de forma amigável com o seu vizinho, ele vai ter que procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência contra aquele vizinho que está incomodando ele. Ele precisa acionar o sistema dessa forma. Agora, se for uma situação isolada, aí sim, aciona o CIOP, e a viatura vai até o local. Mas veja, muitas vezes a viatura, depois de ir, o camarada novamente volta a aumentar o som. Então, muitas vezes não se resolve, às vezes até se aborrece com isso. Então, muitas vezes, a ocorrência na delegacia é que vai dar solução àquela questão. E dentro do balanço de 2016, que você está apresentando agora para a gente, além da poluição sonora que lidera o ranking, quais foram as outras ocorrências mais comuns? Que acaba sendo também uma explicação dos problemas de segurança pública. Sem dúvida, isso reflete de forma concreta em números absolutos e relativos também, que nós temos o percentual disso aí, o que aconteceu em 2016. A poluição sonora lidera com mais de 20% das chamadas. Veja, um quinto das chamadas é especificamente dessa natureza de ocorrência. Atitude suspeita, de elementos suspeitos, em situação suspeita, que inquieta o cidadão e ele aciona e a polícia militar se faz presente. O que seria? Uma pessoa que está ali na rua, a pessoa se sentir ameaçada? Exatamente isso. Vou pegar um exemplo comum, que é o modus operandi, hoje em dia, da criminalidade. Duas pessoas com um capacete, numa moto, parada há muito tempo, próximo a um estabelecimento comercial, próximo a um banco, próximo a sua residência, em atitude suspeita. Isso gera uma desconfiança e a pessoa aciona o 190. Isso é um caso clássico de atitude suspeita. Bom, então, poluição sonora, em primeiro, atitude suspeita, roubos, em caso de roubo, você aciona o sistema para que a viatura vá até o local e tente, na medida do possível, com as características das pessoas que praticaram o assalto, tentar identificar, quando está de bicicleta, quando está de moto, a vítima deve ligar o 190, é a primeira ação que ela deve ter. Depois ela liga para o pai, para a mãe, para o namorado, o primeiro é o 190. Para a gente tentar resgatar os bens que foram roubados, furtados, isso ocorre, ao contrário do que as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas são detidas com o flagrante ou em situação de flagrante, delito. Muito bem, poluição sonora, atitude suspeita, roubo, em terceiro, ameaça, conflitos interpessoais, ameaça, aí a pessoa aciona o sistema e a partir daí, dependendo da situação, é orientado para ir na delegacia ou não, os atendentes têm um treinamento, são qualificados para orientar o usuário, o cidadão. E a quinta, ocorrências com veículos, acidentes, problemas de trânsito, problemas de toda a ordem, veículos estacionados onde não deve e sempre conflito, conflito interpessoal envolvendo veículos. Seria a quinta ocorrência que mais aciona o nosso serviço 190. Está certo, Coronel, muito obrigada por conversar conosco, por expor um pouco mais sobre o trabalho do CIOP. Lembrando que o CIOP também está nas redes sociais. Então, quem quiser conhecer mais sobre a importância desse trabalho e ter acesso ao Balanço Geral de 2016, também pode encontrar o CIOP através desses canais. Mas lembrando que as redes sociais não são fonte de denúncia. A principal forma de chegar até o CIOP é o 190. Lembrando que se você quiser mandar sugestões de tema ou dúvidas ou questões para o nosso jornal, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, Coronel. E devido às chuvas dos últimos dias no Acre, o rio Juruá passou 18 centímetros da cota de transbordamento, que é de 13 metros. Segundo o Corpo dos Bombeiros, a previsão é que o manancial mantenha o alto nível nos próximos cinco dias. até amanhã desta segunda-feira, por questões de segurança, duas famílias foram removidas para o aluguel social, totalizando 13 pessoas retiradas da área alagadiça. E vamos aproveitar então para acompanhar a previsão do tempo para alguns municípios da Amazônia para amanhã. A previsão para a capital paraense é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 33. Já no nordeste paraense, na cidade de Bragança, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima de 28. Na cidade de Redenção, no sudeste paraense, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus com máxima podendo chegar a 29. Ainda sobre o clima, a erosão causada pela cheia do rio Amazonas e as fortes chuvas que caem no arquipélago do Bailique, a 180 quilômetros de Macapá, ameaça cerca de 40 casas que correm o risco de desabar, segundo o levantamento feito pela Defesa Civil da capital. O fenômeno conhecido como terras caídas está destruindo passarelas construídas às margens do rio. As residências estão localizadas nas comunidades de Vila Macedônia, Vila Progresso, Limão do Curuá e Itamatatuba. Na sexta-feira, uma força-tarefa montada pela Prefeitura de Macapá, coordenada pela Defesa Civil, foi até o distrito para auxiliar os moradores. Um sonho de quem quer fazer balé no Brasil é entrar para a Escola do Teatro Bolshoi, que todos os anos seleciona crianças das regiões brasileiras para iniciar um período de oito anos de aprendizado. Neste ano, Pará contou com a aprovação de seis representantes. Da leveza da arte à técnica, o balé tem como princípios básicos a postura ereta, rotação dos membros inferiores, verticalidade do corpo, disciplina, leveza e harmonia. Conjunto encontrado nessas crianças. Na faixa etária de 10 a 12 anos, elas mostram talento e compromisso. Postura que as levou a realizar um sonho, entrar para a Escola de Teatro Bolshoi. A gente começou a se preparar em julho, com o curso de verão de danças clássicas e contemporâneas que tem aqui em Belém, que acontece, que eu promovo. E no final desse curso, a gente teve uma felicidade muito grande da Escola Teatro Bolshoi do Brasil entrar em parceria com a gente para poder trazer essa pré-seletiva regional para Belém. Isso a gente englobou em torno de 153 bailarinos do Norte e Nordeste. Foram quase 2.600 inscritos. Desse total, 650 chegaram às seletivas em Joinville. 40 foram escolhidos para preencher as vagas para novos alunos. Desse total, seis são paraenses, crianças, que a partir de fevereiro de 2017 iniciam uma nova etapa de vida e dão forma a um sonho antigo. Eu estou com uma expectativa muito feliz, não tenho nem como explicar. A saudade é fruto da decisão. Tão jovens, mas já com um grande compromisso. A maioria dos paraenses aprovados vai ter que se mudar para Joinville em Santa Catarina sem a família. Ficou muito acelerada, fiquei muito emocionada, chorei, fiquei muito feliz. São oito anos de formação. De lá, elas saem mulheres com diploma de técnico em balé para alçar voos maiores. Até lá, precisam se esforçar. Além da Bolshoi, devem manter uma média alta na escola regular até o fim do curso. Muita responsabilidade para uma criança. Por isso, Vânia decidiu que não vai deixar a filha Thaísa sozinha. E até fevereiro, a família se muda para Santa Catarina. Eu vou junto. Família vai tentar ir, né? Eu também tenho uma filha de três anos. Aí a família vai tentar ir também. Para as crianças que não poderão ser acompanhadas pelos pais, existem algumas possibilidades. A escola larga com bastante coisa. Elas vão ter muitas vantagens lá dentro, como roupa, acessórios de dança. Mas, além disso, tem a alimentação, a moradia, que são algo que elas vão ter que custear. E isso é muito caro. Mas, a gente está tentando fazer o possível para que esse sonho não acabe, que ele continue e se concretize da melhor maneira possível. E amanhã, nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre a despedida das bailarinas paraenses que vão para o Teatro Bolshoi. E eu lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso Nazaré Notícias. Basta enviar sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Não esqueça de enviar o seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, o Procon retoma atendimentos em Nova Sede, em Belém. Agora, a CPF pode ser atualizado pela internet e Sesc Boulevard promove danças gratuitas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de direitos do consumidor. Depois de quase 20 dias sem atendimento, o Procon voltou a atender os consumidores em Belém. A nova sede fica localizada no bairro da Pedreira. O órgão promede aumentar o número de atendimentos com a nova sede. A nova sede do órgão fica na Travessa Lomas Valentina, no bairro da Pedreira. O novo prédio mais amplo e com equipamentos modernos, traz ainda mais acessibilidade para quem for buscar o serviço. Uma das novidades é a atualização do sistema, que promete atendimento mais rápido. Podemos fazer um upgrade no sistema que vai gerar com certeza um atendimento muito mais rápido para o consumidor. então acho que somando tudo isso nós temos basicamente tudo mesmo novo e acho que o consumidor vai sair ganhando com essas inovações. Entre as mudanças do novo prédio está também a questão da emissão de documentos. No antigo endereço o órgão emitia documentos como carteira de trabalho e RG o que na nova sede não será mais feito. A emissão de documentos passa a ser realizada no prédio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no bairro da Campina. Já no PROCON o atendimento ao público vai continuar sendo realizado de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. A Universidade Federal de Rondônia abrirá inscrições para novos alunos a partir desta quinta-feira dia 19. São ofertadas 2.695 vagas em mais de 63 cursos distribuídos em oito campi. O ingresso dos estudantes será ainda no primeiro e no segundo semestre deste ano. As inscrições na UNIR são feitas exclusivamente a partir das notas obtidas pelos candidatos no Enem. Os interessados devem ter concluído o ensino médio ou estar matriculado no terceiro ano do ensino médio. E a partir de agora os contribuintes podem atualizar o CPF pela internet. A Receita Federal oferece pelo site um formulário eletrônico que permite alteração instantânea de dados. Segundo a Receita Federal o serviço está disponível 24 horas por dia e pode ser usado tanto por brasileiros como por estrangeiros residentes no Brasil. A estimativa do órgão é que 191 milhões de contribuintes sejam beneficiados pela ferramenta. O novo serviço é gratuito. Atualmente o contribuinte que deseja atualizar o CPF precisa ir a uma unidade dos Correios da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil e deve pagar R$ 7,00 de tarifa de serviço. Em Manaus está proibido o uso de aparelhos sonoros sem fones de ouvido nos ônibus do transporte público. O usuário flagrado terá uma multa equivalente a R$ 4.992,00. A lei foi sancionada na última sexta-feira dia 13 de janeiro. Os responsáveis pela fiscalização e pela aplicação da multa ainda serão definidos. A publicação diz que serão feitas campanhas permanentes de conscientização sobre a necessidade do uso de fones de ouvido em casos de utilização de aparelhos sonoros dentro dos veículos de transporte coletivos. A lei prevê ainda que as empresas responsáveis pelos ônibus fixem cartazes educativos sobre o tema. E agora vamos falar de oportunidade. Para quem quer se preparar para o Enem 2017, o projeto Universidade Aberta da Universidade Federal do Pará abriu as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito em Belém. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, o projeto oferece 70 vagas para a turma única. As vagas são destinadas para estudantes da rede pública de ensino e também para aqueles que estudam com bolsas nas escolas particulares. Lembrando que para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem participar de processo seletivo, que terá prova no dia 5 de fevereiro. Para se inscrever para o processo, é necessário ir até o laboratório de física do campus básico da Universidade Federal do Pará. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E em Santarém, no oeste do Pará, o Instituto Maestro Wilson Fonseca também está com inscrições abertas. São 200 vagas para cursos de música, dança e teatro. As inscrições seguem até o dia 31 de janeiro na Casa da Cultura. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 6 de fevereiro. Os documentos necessários para a inscrição são as cópias do RG e do comprovante de residência. O Instituto funciona em horário comercial. E falando em atividades artísticas, a dança é uma das mais procuradas. Em Belém, o Sesc Boulevard oferta aulas gratuitas de várias modalidades. As aulas ocorrem neste mês de janeiro e são abertas ao público. Há cursos de alongamento e preparação corporal para dança, dança de salão, balé clássico, dança contemporânea, danças regionais como carimbó, retumbão e xote, além de ensaios de ritmos para folclóricos. Há opções para todas as idades a partir... Há opções para todas as idades a partir de 16 anos e também para crianças como o balé e o teatro infantil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 30 minutos antes da aula respeitando o quantitativo de vagas. Os horários e datas estão disponíveis na página do Sesc Boulevard. O Nazaré Notícias é construído também por vocês, telespectadores. Através do WhatsApp é possível enviar sugestões de matérias para o jornal e perguntas ou dúvidas para os nossos quadros de entrevistas. A matéria que veremos agora é uma sugestão de Benedita Paula de São Miguel do Guamá. Ela quer saber o que fazer para evitar o aparecimento de morcegos. Os únicos mamíferos que são capazes de voar. Por terem uma aparência diferente e serem maiores que outros animais que encontramos voando, os morcegos muitas vezes são assustadores e podem transmitir algumas doenças. Os morcegos podem transmitir doenças, tanto para animais quanto para o ser humano e a doença, vamos dizer assim, mais importante é a raiva. A raiva é a doença mais importante transmitida por morcegos. Só que, se a gente pensar em raiva, geralmente são os morcegos hematófagos. Outros tipos de morcegos, que existem vários tipos, morcegos que se alimentam de sangue, que são os hematófagos, morcegos que se alimentam de frutas, de insetos, esses quase não transmitem a raiva. É mais os mesmos que se alimentam de sangue. E outra doença também é a histoplasmose, também é transmitida pelas fezes do morcego, fezes ressecadas, que a pessoa inala, quando faz a varredura do chão, aí pode contrair a histoplasmose. São as principais doenças transmitidas por morcegos, são essas duas. Eles têm sua função para o meio ambiente, ajudam, inclusive, no controle de pestes, mas também podem ser nocivos para alguns animais. Também a raiva, que é a mesma doença do ser humano, também os morcegos podem transmitir, no caso dos animais, mas sempre lembrar que nem todos os morcegos estão raivosos, eles estão com vírus da raiva, nem sempre. Eu não sei qual é a percentagem aí, mas o que a gente pode dizer é isso. Agora, sempre que se pensar uma preocupação é não pode se eliminar o morcego, o morcego faz parte da natureza, tem que ter aquele equilíbrio ecológico, então pessoas que matam o morcego e esse tipo de atitude podem até estar infringindo a lei, porque é proibido na lei. Então a gente tem que analisar, fazer com que, aplicar algumas medidas que não façam com que o morcego venha atrás desses animais. Descobrir se eles têm abrigos próximos ou eles podem estar, por exemplo, em algum local na propriedade rural, na fazenda, no sítio, ou na própria casa, numa cidade, por exemplo, e que os morcegos estejam alojados ali. Então o ideal é que você não dê condições para eles se alojar próximos da sua casa e dos seus animais. Esse é o ideal. Os morcegos têm preferência durante o dia por lugares úmidos e escuros. À noite, quando está à procura de alimentos, busca lugares iluminados. Sempre está procurando saber se tem toco de árvore, que é onde eles podem se alojar, sótão de casas marquises, locais que sejam escuros, úmidos. Então são locais que eles gostam, porque o morcego é noturno, só sai à noite para se alimentar. Então você tem que estar com essa preocupação de não dar oportunidade para ele se alojar. Porque o que acontece é isso muitas das vezes. E nas cidades a gente tem visto isso a nível de praças, igrejas, até em hospitais. A recomendação é que se evite o contato com o animal. Mesmo que ele apareça em casa, o ideal é não tocá-lo para evitar a lambedura ou mordida. Se porventura o animal entrou em contato com o morcego, o morcego foi e fez a sua lambedura naquele animal, aí o ideal é chamar o veterinário para fazer a análise ali. E a pessoa, se entrou em contato, procurar o médico, um posto de saúde para poder tirar as dúvidas a respeito. Outras recomendações necessárias para evitar o aparecimento destes animais em casa são fechar sempre porões e sótãos, uso de telas em janelas e áreas de ventilação, não permitir vãos entre caixas de ar-condicionado e paredes ou entre o telhado e a parede, uso de lajes ao invés de forros, manter caixa d'águas bem fechadas e manter canhiz e galinheiros telados. Porém, caso o morcego entre na residência, a veterinária recomenda. O ideal, porque ele só vai entrar em casa à noite, porque de dia ele está dormindo, descansando, né? Se ele entra em casa, o ideal é você apagar todas as luzes e deixar as janelas, as portas abertas para poder ele sair. Porque ele vai sair, porque ele vai atrás de luz em algum outro local. Entendeu? Então, o ideal é fazer isso. nada de vassoura para tentar matar o pobrezinho que não tem como. Nós vamos falar hoje sobre depilação. Nós temos vários tipos de depilação, né? E também alguns problemas causados pela depilação. A depilação ideal é de acordo com o tipo de pele, de acordo com o tipo de paciente, de acordo com a cor da pele do paciente. Então, na realidade, não existe uma fórmula mágica. Hoje em dia, inclusive, cada vez mais nós estamos tendo mais problemas com depilação, porque com uma grande adesão dos homens também a essa prática, nós temos problemas que antes tínhamos mais com as mulheres, estamos tendo também agora com os homens. Então, nós temos depilação a laser, que dependendo do tipo, por exemplo, uma pele clara, pelo escuro, responde muitíssimo bem e é o que a gente tem de definitivo. Nós temos também depilações com aparelhos que são similares ao laser, que são foto, através de um tratamento com uma fototerapia, você pode ter um afinamento dos pelos e os pelos ficarem bem rarefeitos. Isso também pode ter alguns efeitos colaterais se não for aplicado em uma pele adequada. Os procedimentos mais simples de depilação, como o uso de lâminas, que é o procedimento mais antigo, ele também é mais rapidamente que retorna o pelo e também tem muito mais tendência a apresentar foliculite, que é o principal complicação ou a mais frequente complicação, vamos dizer assim, que são inflamações no local do pelo, às vezes até com pus, que pode, pela repetição, deixar pigmentação na pele. e também as ceras que são também técnicas utilizadas não definitivas, cera quente, cera fria, são doloridas, não são definitivas também, também tem seus prós e seus contras, alguns pacientes por exemplo, vão fazendo um tamponamento com aquela cera e podem começar a apresentar no futuro problemas. Enfim, as técnicas são variadas e elas dependem do tipo de paciente, do tipo de pele para poder se saber o que é o mais adequado. Mas acima de tudo o que eu recomendo, seja qual opção que você faça, procure um local onde você tenha certeza que é um ambiente higiênico, que conta com pessoas preparadas, não se entregue sem saber exatamente a quem você está se entregando, essa é a verdade. E agora uma notícia de alerta, termina hoje o prazo de renovação do cadastro do Bolsa Família em Belém. Os beneficiários devem procurar as unidades de saúde na capital. As famílias cadastradas precisam fazer a avaliação nutricional que renova o benefício para este semestre. A avaliação consiste na verificação do estado nutricional e a cobertura vacinal de crianças menores de 7 anos e do acompanhamento pré-natal para as distantes. Até a última terça-feira, mais de 25 mil famílias já haviam feito a avaliação, o que equivale a 26% da meta mínima. E durante 10 dias, leigos e missionários se reúnem no auditório da CNBB em Belém para realizar para realizar o curso de aprofundamento bíblico promovido pelo Instituto de Formação Pastoral Regional. O curso que teve início no último dia 13 e segue até o dia 23 de janeiro é destinado a missionários, leigos e assessores de prelazias, paróquias e comunidades. O estudo bíblico é direcionado e dividido em três etapas. A primeira etapa é sobre a formação do povo de Deus e uma introdução à Bíblia até o exílio e o pós-exílio. A segunda etapa nós temos o período grego, Jesus histórico e os evangelhos sinóticos e a última etapa que é a terceira compreende os períodos das cartas paulinas, cartas joaninas e o livro do Apocalipse. No segundo dia de estudo o grupo de 30 pessoas escritas no curso recebeu ainda a visita do bispo auxiliar da arquidiocese de Belém que falou sobre o aprofundamento bíblico. Ele é de grande importância sobretudo para que as pessoas possam vivenciar a palavra de Deus porque o que eu mais vejo é a necessidade da palavra de Deus chegar nas mãos das pessoas porque a palavra de Deus vivida assumida na vida das pessoas ela é situada num instrumento de transformação da própria vida das pessoas por causa da intimidade com a palavra da vida de oração. Durante o estudo colaboradores do Instituto de Formação Pastoral Regional vindo de todos os estados do país dão embasamento teórico que a comunidade precisa para viver o evangelho. Um grande aprendizado de valores conhecimento e isso é o que me empolga a me preparar para que também eu possa contribuir lá na minha comunidade na minha diocese com o povo com quem a gente convive e trabalha. Ainda em homenagem ao aniversário da capital paraense que completou 401 anos na última quinta-feira vamos acompanhar agora uma reportagem especial que aborda o nosso jeito peculiar de falar nosso linguajar é próprio nosso sotaque é único e nossas gírias inconfundíveis Belém tem o vocabulário carregado que mostra a riqueza linguística de nossa cultura popular se tem uma coisa que é peculiar em Belém é o jeito de falar são expressões e formas próprias que só entende quem é o Papa Chibé para reconhecer um belenense nem é difícil é só prestar atenção no chiado o chiado do paraense é mais ainda especial né porque a gente tem mania de chiar os s a gente tem mania de a gente não fala o s desenhado a gente fala o s chiado e o s puxado cheio de pavulagem fica perceptível quando se usa expressões e gírias bem paraenses como mas quando mano para duvidar de algo ou espia mano para chamar atenção para alguma coisa e se estiver vindo aquela chuva da tarde não tem outra reação o belenense solta logo um égua moleque tu é doido vai cair um toroço aí fora o égua é a nossa vírgula não tem jeito qualquer coisa que tu vai falar assim é égua que coisa boa né ou então égua não deu certo né então égua serve para determinar vários tipos de sentimentos do paraíso e tem expressão mais versátil do que o égua pode indicar surpresa tristeza felicidade o que quiser tem gente que usa até para fazer desejos égua tomara que meu papão suba esse ano para a primeira divisão ou para contestar égua até doido que eu vou lá não vou não mas quando o negócio é bom mesmo ele é pai d'égua o pará é isso aí a porreta é pai d'égua a quintura só aqui no Belém do Pará é a quintura pai d'égua para o povo receptivo de Belém todo mundo é ó manhinho e não tem gente que mais use a segunda pessoa do singular que o belemense eu acho muito interessante parece que é o tu que é diferente do tu lá do Rio Grande do Sul né é o tu é o tu é mano é né o mano de irmão então a gente fala muito tu tu vasto forte dizem até que nosso nosso interior se fala francês como o Cametá tu já te foste tu vai tu te vai pra se dar bem em Belém é fácil não pode se fazer de leso e nem contar potoca senão que tu vai levar alfarelo ou pega o beco sem chance de dar a forra e se tu ainda não conheces a capital paraense só te digo vai até porque Belém é Belém pai d'égua égua e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens enviem para o nosso whatsapp 988023444 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias de hoje fica por aqui